Um novo exoesqueleto foi desenvolvido para melhorar o futuro dos ambientes de trabalho. O objetivo é diminuir a dor nas costas, oferecendo suporte aos músculos cansados. Segundo os investigadores, a tecnologia é capaz de reduzir a fadiga muscular em cerca de 29 a 47%. O exoesqueleto pode revolucionar a forma como os trabalhadores se sentem, como é o caso de quem trabalha na área médica ou trabalhadores de linha da frente, que ficam de pé durante muitas horas e têm de segurar cargas. Por outro lado, também pode ser útil para qualquer pessoa que se senta numa mesa e tem de se levantar e mover-se regularmente ou apanhar objetos. O fato não requer um motor nem baterias para funcionar. Depende simplesmente de forças auxiliares elásticas e discretas que trabalham em conjunto com os músculos da parte inferior das costas. Os elásticos funcionam de forma semelhante ao músculo grande dorsal, que assume o controle quando os músculos das costas estão demasiado cansados para funcionar adequadamente. Além disso, o exoesqueleto toma em consideração as diferenças entre os corpos masculino e feminino. o exoesqueleto toma em consideração as diferenças entre os corpos masculinos e femininos, queram e as diferenças entre as diferenças entre os corpos masculinos, que opinions são diferenças entre os corpos masculinos e femininos. Obrigado.